Todos os anos inicia as conversações dentro das empresas. E aí, quanto vai ser o aumento de salário? Quanto vai ser o dissídio? Na realidade, você não vai ter aumento de salário. Você vai ter um reajuste. Esse reajuste é o dissídio, mas baseado na inflação. O significado da palavra dissídio é divergência. Esse nome vem do jurídico. É para nomear a palavra disputa, a palavra conflito. Ou seja, o sindicato que defende os trabalhadores nesse acordo coletivo representa os empregados. E tem, do outro lado, os empresários. O problema é o seguinte, eles não chegam num consenso. Assim, utiliza a palavra dissídio para denominar processos judiciais. Conforme os artigos 643 e 763 da Consolidação das Leis Trabalhistas, e o artigo 114 da Constituição Federal, cabe à Justiça do Trabalho processar os dissídios de ações trabalhistas. Para equilibrar esse jogo, o Estado passou a intervir nas leis trabalhistas desde a época da Revolução Industrial. Desde a Era Vargas, os dissídios vêm sendo aplicados de acordo com a inflação ou as condições de trabalho. No entanto, hoje, o dissídio é visto como reajuste salarial. A maioria da disputa de trabalho tem o reajuste salarial como ponto central. Quer entender mais sobre o dissídio? Quer entender como funciona? Então, agora você dá seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe o canal Operação Negócio com seus colegas, coloque inscrito para dentro e agora você vem comigo. Fala, galera do canal Operação Negócio, como é que vocês estão? Bom dia, eu sou o Diniz Salles, apresentador desse canal. Então, pessoal, vamos falar para vocês sobre o dissídio. Entender esse assunto, né, na roda das empresas, no refeitório, todo mundo. Quanto vai ser o aumento? Você não ganha o aumento. Você ganha reajuste. O que é reajuste? O nível médio de preços subiu. Quer dizer, automaticamente, seu salário, você ficou mais pobre. Você está enfraquecendo o seu poder aquisitivo de compra. E o que o governo faz? O que os sindicatos, junto com os patrões? Eles fazem um reajuste. Por quê? Se ele não reajustar o seu salário, você para de comprar, perde o seu poder aquisitivo, ele para de comprar, o varejista para de vender, de comprar do atacadista, o atacadista para de comprar da indústria, ou seja, é o que está acontecendo hoje no Brasil. Então, a gente tinha uma perspectiva de PIB, eu falei isso lá no PIB, por PIB ser 2%, já está em 0,81 com a liberação do FGTS. Antes disso, é bom vocês entenderem o que é a inflação. Porque o dissídio, o reajuste anual, ele vai em cima da inflação, do índice acumulado de inflação. Existem vários índices. Esses índices de inflação, ele vai ajudar você a balizar o reajuste para chegar no ponto central desse reajuste. Vale lembrar que o dissídio, ele é admitido pela justiça quando se esgotam todas as negociações nos acordos coletivos entre os patrões e os sindicatos, que representam os funcionários. Então, eles têm os acordos coletivos e não chegam no consenso. E aí, admite pela justiça. Quando se fala em dissídio, geralmente o assunto está ligado a salário. Mas é muito fácil você calcular, porque quando sai o dissídio, sai o valor, a porcentagem do dissídio, basta você colocar essa porcentagem em cima do seu salário. Exemplo, você ganha R$ 2.000. O dissídio do sindicato foi 5%. Automaticamente, o seu novo salário para a sua categoria será R$ 2.100. Então, aquele valor vai abranger toda aquela categoria. Lembrando, cada categoria, cada reajuste é em cima do salário. É bom você entender que tem principais classificações de dissídios. Então, elas são econômicos, instituição de normas e condições de trabalhos, jurídicos, interpretação de sentenças normativas, acordos e conversões, originários, instituição de normas inéditas, de revisão, reavaliação de normas e condições coletivas de trabalho, de declaração, paralisação do trabalhador decorrente de greve. Como vocês podem ver, tem classificações diferenciadas de acordo coletivo. Entenda o qual você está participando, porque cada uma dessa classificação vai se encaixar em uma determinada categoria ou em um determinado grupo. Se você tiver alguma dúvida sobre o dissídio, vai lá no Google. Geralmente, os sindicatos têm vários canais para você entrar em contato. Não fiquem receosos. Liguem para lá para os sindicatos. Até porque os sindicatos representam os trabalhadores. Liga para lá e procurem entender como é que estão os acordos coletivos. Tem os canais. Não tem problema. Vai lá no Google. Vai lá no Google e pesquisa. Qual é o seu sindicato? Pesquisa o seu sindicato. Entra em contato. Procura entender. Porque esse reajuste de salário vai compor o seu salário para o próximo ano. Muito bem, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Deixe comentários, dúvidas e sugestões. Se você está passando aqui pelo canal agora, não se esqueça de se inscrever no canal. E coloque seus amigos no canal Operação Negócio. A participação de vocês é fundamental. Ative o sininho para receber notificações. Se quer um contato mais próximo comigo, me siga nas redes sociais. Está na descrição do vídeo logo abaixo. Qualquer assunto pode mandar para a gente aqui. O canal Operação Negócio é isso. Então várias pessoas me abordaram, falaram comigo sobre dissídio, mandaram e-mail. Está aí o dissídio para vocês tirarem dúvidas. Não é aumento de salário, é reajuste. Fique com Deus. Conte comigo em todos os momentos. Um abraço. Bom dia. Bom final de semana para todos. E até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.